Este vídeo de hoje é de Sonic Extreme Gear vs Shad na partida em grupo no Sonic Forces Speed Battle. E galera, nós vamos apresentar a partir de agora, é a estreia de Sonic Extreme Gear contra o Shad para mais das party matches para a colaboração do canal. Este foi dos personagens mais épicos do rival, que foi um dos criados de jogos de Sonic Writers para o resto da vida. Agora, o 2024 é muito difícil para fazermos um dia de difícil assim. Agora, que o Sonic Extreme Gear vai ganhar dos pontos e do Shad também para poder os pontos e 100 pontos para vocês que assistam até o último vídeo, eu quero que acompanhe a partir de agora. Mas é isso, não se esqueça para te deixar um like, compartilha, se inscreva no canal e ativa o sino de notificações. Hoje, vocês me seguem nas redes sociais para que se vocês não se inscreveram aqui no canal, acompanhem para assistir até essas porcentagens para o inscrito para todo o Brasil aqui na Minha Meninas Gerais. Mas é isso, se você gostou deste vídeo, já deixe no comentário aqui embaixo para o brasileiro e americano. Mas é isso galera, eu quero que vocês me mandem salves do vídeo para o próximo e assistam até o último vídeo nas novidades do MMFV, na maior fã do MMFV do ano. Espero que vocês gostem, assistam agora, estreia aqui no MMFV. Perfeito, e é isso, fique com o vídeo, tamo junto galera, e é nóis. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.